Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A famosa atriz Sila Turcoglu entrou na agenda com uma surpresa romântica. Sila Turcoglu, que chamou a atenção com uma boina que tricotou para a Lio Libraim, com quem teve um relacionamento amoroso recentemente, encantou os fãs com um gesto emocionado. A surpresa romântica de Sila Turcoglu revelou mais uma vez o quão forte era o vínculo emocional entre ela e a Lio Libraim. Sila Turcoglu, que preparou um presente especial para a namorada tricotando uma boina, anunciou seu amor a todos com esse gesto. O famoso ator ficou feliz em preparar a boina, que tricotou com as próprias mãos. Conhecido por seu trabalho artesanal, Sila Turcoglu deixou seus fãs felizes ao compartilharem sua conta e nas redes sociais a boina que tricotou para a Lio Libraim. Sila Turcoglu compartilhou a boina que tricotou com seus seguidores em sua conta do Instagram. A atriz, que deixou uma mensagem romântica em seu post é com o bilhete que isso lhe traga o calor do amor, chamou muita atenção com comentários positivos de seus seguidores. A foto da boina compartilhada nas redes sociais também reflete os momentos românticos que o casal passam junto. Os momentos em que Sila Turcoglu e a Lio Libraim fortalecem o amor um pelo outro ao passar momentos especiais juntos atraem a atenção de seus fãs. A boina de malha é mais do que uma peça de roupa. Simboliza seu relacionamento. Este presente, tecido à mão por Sila Turcoglu, é uma forma especial de expressar seus sentimentos de amor. A surpresa romântica de Sila Turcoglu gerou grande entusiasmo entre seus fãs. A postagem, que recebeu milhares de curtidas e comentários nas redes sociais, impressionou os fãs que ficaram encantados ao presenciar uma história de amor. O gesto romântico de Sila Turcoglu também dá sinais positivos sobre o futuro do relacionamento deles. O amor e o cuidado que o casal sentam um pelo outro abrem caminho para dar um passo em direção a um futuro amoroso. Esta surpresa romântica continua a entusiasmar os fãs de Sila Turcoglu e a Lio Libraim. Tchau!